Meu nome é Laia, eu sou cantora, compositora, nasci na França, mas me criei no Ceará e tô me criando mais aqui em São Paulo, há nove anos que eu tô aqui. Tô lançando meu primeiro disco solo, que é um projeto antigo meu, mas que só agora venho conseguindo realizar e numa fase bem intensa da minha vida, de transformações, numa fase intensa da música brasileira, da música como um todo. Pra mim tá sendo um presente também poder encontrar um grande parceiro, que é o Mário Stagliari. A Laia me chamou a atenção, foi numa produção de um show em homenagem a 70 anos do Caetano Veloso, no Auditório de Apuera. Isso inspirou eu convidá-la pra fazer um disco solo e o conceito do disco surgiu desse clima do tropicalismo, que tinha muita experimentação, mas mais do que as músicas do Caetano, o que inspirou muito foram os discos do Macalé, Sabe? Muito ao vivo. Meu bem, nossos dias podem ser bem mais brilhantes Vamos ver o que podemos fazer diferente Meu bem, nossos dias podem ser bem mais brilhantes Então o que aconteceu? A gente começou a explorar um tipo de música mais brasileira e resolveu entrar no estúdio pra registrar esse tipo de performance. Tá sendo um trabalho orgânico, um trabalho cheio de espontaneidade. É uma coisa que tem a ver comigo, tem a ver com o meu ser, com a minha pessoa artística. Eu juntei uns músicos, várias sessões, músicos que não se conheciam Thomas Hares, que é um baterista maravilhoso, com o Danilo Penteado, que é um multistrumentista Maria Portugal com o Bubu E a gente entrava no estúdio, a maior parte das vezes os músicos não conheciam as músicas e não se conheciam e a gente estava criando ali na hora Então o disco tem essa energia, energia do ao vivo Tem a participação da Gil Perdigão, o Luca Raeli, o Igor Caracas, que é um percussionista lá de Fortaleza Tem a participação da banda Oroiá, que é um grupo grande Cada duas faixas a gente gravou com uma formação diferente da outra Isso também nos shows que a gente tem feito Porque desde o primeiro show a gente não repetiu nenhuma formação E a gente foi incorporando, mas nesse espírito da canção Tem uma importância maior do que o arranjo do disco O processo foi de se encontrar, trabalhar repertório com a Laia, as composições dela Algumas músicas eu criei e aí fomos buscar compositores Tem música do Romulo Frois com o Clima Uma música que foi composta por mim pela Ava Rocha E ela escreveu uma letra pra mim, que eu fiquei muito feliz, encantada também Ela tem um olhar muito bonito pra mulher, pras nossas coisas internas, externas e tudo mais Sempre que chove, eu quero te ver Vem pra chuva, vem se molhar A ideia foi trazer um range de sonoridade, de timbragem, de interpretação da Laia Com uma cantora realmente, assim, não só uma boa cantora e uma boa intérprete Mas uma cantora e compositora ousada Que tá trazendo um frescor para a música que a gente tá fazendo hoje aqui no Brasil, aqui em São Paulo Ele tem um lance muito legal de olhar pra mim como artista e tentar descobrir, desvendar coisas E isso vem me fazendo me entender mais também como artista A gente tem condição de fazer shows com várias formações Mais enxutas, trio, quarteto ou formações maiores Porque, desde o princípio, o objetivo é colocar a Laia na frente do palco Com todas as nuances de interpretação dela E com canções fortes, canções estruturadas Então, quer dizer, a canção resiste a mais de um tipo de arranjo Desde que a gente dê espaço pra Laia se colocar como cantora E com a gente aprende a mais de um tipo de arranjo Obrigado.